E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando um episódio aqui, pancada pra vocês aí. Já deixa seu like aí abaixo que é muito importante, você me ajuda demais, certo mano? Me acompanha nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, certo dog e mal? Estou aonde? Vocês estão vendo, né? Essa rua aqui, né? Certo dog e árabe? Tranquilidade aí? Estamos aqui com a Tati Zaki aqui da... Aí ó, missi! Nasceu o suvinho no caminho. Estamos com o japonês, o cara falou que o pênis dele é maior que esse poste aqui, olha lá, quem falou foi ele. Quem sabe é ele. Eu? Calma aí, não, não, senta aí, senta aí, olha só o carrozinho. Não, pai falou nada, pai falou nada. Negativo. Você vai explicar o seguinte, você vai mostrar a Tati. Um ursinho carinhoso, tio. E aí? Um ursinho carinhoso, HB Jato, combo dos sonhos. HB Jato. Ele é um filme HB Jato, filme HB Jato. Ele é Uber, tá ligado? Quando ele chegou ele me falou assim, mano, eu tenho um HB Jato. Olha lá, ô mano, mas o bagulho tá negro, hein? É um HB BZO, né? HB... Olha lá, os caras, você não vê claro. Mano, não é zoeira não, tio. O bagulho tá parecendo um vulto, parceiro. Tá com o seu filme na frente? Não, na frente eu não tenho. A película ali, de malandro. Mano, mas o bagulho tá crime, velho, você é louco. Coloca a S1000 do lado. Mano, tá... Fica a foto na S1000 e fala pra gata que tá chovendo, né? Já dá aquele salve pra mina. Vai chover, já vou logo pro HB Jato, vou deixar a S1000 em casa. O bagulho é o seguinte, rapaziada. Tem um parceiro meu, que ele cola lá no estacionamento. Tem um Ronaldo também, que tem carro da hora. Aí tem a rapaziada que cola com a gente que tem carro legal, né? E aí esse meu parceiro, o que ele fazia? Ele tirava a foto em cima das minhas motos, tá ligado? Deixava tudo lá nas fotos do Tinder, tá ligado? E aí era vários match, mano. Vários match, vários match. E aí ele falou que vai fazer essa tática aí pra dar uma machucada, né, tio? A foto em cima da S1000, da XJ, mas aí agora o vídeo vai molhar, né? Vai nada, tio, não vai. Tem mina que não assiste, mano. Fica suave. Vai estar com a S1000 daquela forma toda. Se for trombar a mina, vai vir me buscar de S1000 ou XJ. Vai chover, cara. Vai chover, tio. Mó salzão. Marca só a noite, marca só a noite. Vou de HB Jato, vou de HB Jato, daquele jeito. HB Jato, ô, mas o pai tá aí parecendo HB Jato do Batman, né, mano? HB 20 do Batman, já é dos Novos, né? É dos Novos, pai. Ó, rapaziada, o bagulho tá esquisito, hein, mano? Sério, mano? Tá chamando em quadro, tio. Olha. Nunca entrei no HB 20 dos Novos, mano. Primeira vez. Tem luz dentro? Acende aí. Acende aí, mano. Entra aí, pai. Vamos dar uma volta de volta de que o carro dele tem que for. Não, mano. Vou devagar, tio. Vou pegar minha bolsa lá. Não, não liga a turbina, hein, tio. Não liga a turbina. Caralho, aqui. Tem vizinhos aqui, então, a gente liga não liga a turbina do Jato aí. HB Jato. Os caras é tudo dogmau aqui, mano. O único que não tá sendo dogmau aqui é o Batata, que não tá tomando uma com nós hoje, né, Batata? Tô suave, pai, né? Não tomo faz tempo, você sabe. Desde que eu nasci, mas tudo bem. Por isso que eu gosto de vir aqui. Só loucura. Azeada, não beba. Só dólar de laranja isso aqui, tá? Exatamente. Bora, filho. Onde você vai, mano? Você vai me levar para onde com esse carro, mano? Relaxa. Primeiro é dar uns... Eu vou falar. Vinte, quarenta. Gostosinho o cheirinho que tá dentro, hein? Quero um cheirinho desse. Falei o lado Black Ice. Black Ice. HB Jato. Descrito. Pô, mas é bonitinho. Às vezes, se a aladeira tiver daquele jeitão, pega uns 110, 120. Mas é isso aí, rapaziada. É nóis de HB Jato. Peraí, tio. Calma aí, tá vindo outro HB Jato aí, meu irmão. Só que esse é mais antigo, né? Do lado, né? É 2021, né? Olha. Já molhou. Mano! Se ver o HB Jato, enquadra. Olha o fluxo, rapaziada. Eu vou vir aqui de moto, mano. É, montaram até um dogão aqui na barada. Nossa, a mina brisou na HB Jato ali. Olha pra dentro mesmo, hein, tio? Mano, a mina me furou, parceria aí. Vai dar uma volta. Não, não. Eu vou passar pelos policiais, não, tio. Vambora. Não procura, não. Vambora, vai. Coringa no braço. O bagulho tem que trocar ideia, tio. Eu tô falando. Ué, você acha que os caras vão embaçar na sua por causa do Coringa? O ursinho carinhoso. Pô, mas é sério mesmo o cachorro. O HB 20 é bonitinho, hein, mano? Pelo menos esse novo aqui, o antigo já era bonitinho, né, mano? É jeitosinho, né? Esse aqui é legalzinho, faz vergonha não. Tem ar-condicionado. Quero comprar um golzão pro Juan, um pobre louco. Ainda bem que ele namora, né? Falei pra mina dele. O bagulho é o seguinte, mano. Vai ter que andar com paninho. Porque o bagulho vai embaçar na chuva. Não é nada, vai colocar aquelas calhas, chavona. Nossa, Deus, que menino. Desenha aqui, ó. Toma aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Rapaziada, não sei nem que hora que é, mano. Vou até pegar meu celular, que eu tô sem relógio analógico. 5h51 da manhã. Foi pro rolê. Voltou com o carro cheio de barro. Acho que vocês conhecem esse carro, ó. Tá com o carro cheio de barro. Foi pro rali dos sertões de Nivos. Foi pro casamento. Foi pra onde Jesus abençoou que ele fosse. E a quem tá aí? É bom o gelo hoje? Tá com o cabelo loiro pivete. Ah, moleque. Tá ligado, né? Tô meio embrasado, super saiadinho, modo oculto. Só faltou os brinquinhos, né? É, não. Os brinquinhos não precisa, né, viado? Os tintos superiores, só olho fechado e solto. Pô, mas é sério, Ronaldo. Já pensou em botar uns brinquinhos, mano? Tipo brilhante? Eu acho que você ficaria bonito. Não, depois do cheio das orelhas de abano, mano. E esse é o clio, seus aí, diferente? É, mesmo de sempre. E aquele Ducati lá? Fazer uma treta, mano? Mano, você podia me arrumar aqui. Mano, Ronaldo, ele tá com a armação Ducati WX, original. Ele nem usa, mano. O rolê que você foi hoje, dá pra você tá com ele, né? Você tá de 12 molas. Ah, eu tô de Jorginhas, né? Muito louco, velho. Tomou umas pinzadas dos pobres loucos lá, né? Faz parte. Artwalk? Não sei. Compro pela net ou não? Não vou fazer propaganda de ninguém. O Ralan. O Ralan já chamou no corte. Grau, ó. Agora, por isso, vai ser grau, né? Acertei. Se der grau, eu vou me jogar daqui, já. Tá de macacão. Apesar de das novas, com kick-shifter. Nem coragem, tiozão. Essa hora aqui, sozinha, andando de moto? Não, essa hora até que é de boa. Domingueiro é o dia que os ladrões adoram, que ama. Todas as vezes que eu fui assaltado de XJ foi no domingo. Eu voltando de carro, já tava com medo, mano. Sabe, eu lá, louco? Estrada feia, pá. Tem uma hora lá que eu achei que eu vi uma cara de um vampiro. Tava meio com sono, viado. Não, tô brincando, não. Tô fazendo pra fazer graça, não, viado. Meu irmão, sabe quando você tá olhando assim? É sério? Parece que eu vi um maluco branco, tá ligado? Assim, brancão, assim, na minha cara, na esquina, assim. Falei, mano, que p*** de mim. Meu vampiro. É sério, sono, né, f***, rapaz? Liga, eu tava aqui, pá. No Pilots. Do nada, eu tava assim, né, pá, entrando na curva. Mano, tomei um sustão, viado. Aí o cara, que p***, essa coisa da minha cabeça, mano. Tudo escuro, né? Estrada feia, só a mata do lado. Assombração, era o que da minha cabeça. Eu pisquei o olho, não tinha mais nada. Já comecei a cantar uns inundar da igreja, né? Pra Deus guardar, né? Padre Marcelo Rossi, né, tio? Já baixei o funk e já comecei a cantar. Agradeço a Deus. É, não brinca não, viado, é sério. Eu duvido que vocês não acordaram já de madrugada pra pegar um copo d'água naquele escuro. Aí você ouve um barulho lá no fundo da casa. Você, mano, cara que não acredita em Deus, acredita. Não, seu apartamento dá medo. Não dá? É tudo escuro, né? O apartamento do Ronaldo, ele dá medo porque é o seguinte, você chega na garagem, não tem barulho nenhum. Parece aquele, aquelas garagens de pegadinha dos palhaços lá, né? Sim. Que não tem ninguém, né? A garagem dele já é um silêncio total. Você chega no elevador, não escuta nada. Tipo, você só escuta a voz dele ou a minha que eu tô muito conversando. E sabe aquelas luzes de emergência? Aquelas quadradinhas que ficam na parede? Sim. Logo a da frente da minha vaga tava com um problema, ela ficava piscando. Nossa! Aí um dia eu cheguei, eu olhei o bagulho de longe assim, bagulho, pum, pum, dando uns flash. Cadê o palhaço que eu vou buscar ele? Eu só tava falando, pode ir pá, se vir, vai pomar. Se for palhaço é nóis, agora se for os demônios não dá pra trocar, né, pai? Aí não tem jeito. O bagulho é terça e reza. Essa é a correntinha que você fez lá, pá? É, essa é a outra que você me deu. Quer trocar essa correntinha no HB Jato? Por que HB Jato? Pai, porque o bagulho tem 80 cavalos e anda demais, viado. Anda demais. Vocês andam aí 140, mano. O bagulho, tá ligado? Estralando, três cilindros, bagulho explodindo. Estralando mesmo, tava quase cuspindo pra fora. Você vai fazer escape no HB Jato? Pode. Jesus Cristo. Me avisa pra mim não sair de casa, vai aparecer uma trombeta do inferno. Eu vou cortar de giro na porta do seu prédio, Amanda. Você vai ver o HB Jato na sua porta, você vai falar uma capaça. Vai tomar um tiro lá pra cima. Ô, mas o HB Jato dele tá bonitinho, né, mano? Ele fez até um esquema legal. Quer fazer cagada no carro? O carro é preto. Olha o Black. Faz o símbolo preto, não tem, de repente, uma condição de pôr uma roda no momento. Tira as calotas, põe um insufilme. Boa, não precisa ficar inventando, igual eu vejo os caras inventando roda de vermelho. Nossa. Pai, esses dias eu vi um par com roda azul, mano. Tava na radial. De um palhinho, 96, e uma antena tubarão. E o bagulho é na frente. É estilo, hein? Pra ter roda colorida no carro, mano, você tem que estar com um projeto muito foda. Tipo assim, um bagulho muito corrida mesmo, um carro forte. Aí você mete uma roda vermelha, o bagulho passa. Igual o GENSI, lembra? Agora, um carro, tipo, original, o cara pintar de vermelho, laranja, igual eu vejo uns bagulho aí, mano. Roda preta, roda pratinha, não tem condição no momento de pôr uma roda. Tira a calotinha, olha que bonitinho tá o carrinho. Ou se não, seja gangster. Lance aquelas 20 cromadas. Nossa. Aquele sufilme G5. Espelhado. Espelhado azul. Coloca difusor no 1.0, 3 cilindros, 80 cavalos. Confia no seu potencial. Potencial zero. Deus me livre. Rapaziada são, meu Deus do céu. 8 e 16 da manhã. A gente ficou trocando ideia até agora, você acredita, mano? Olha o filme nos 80 condórios. Vai. Caramba, 80 de terceira, tio. Sério, louco? O bagulho, mano, às vezes dá 120. Mano, meu Deus. Tá bom, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Seu maluco. Mano do céu. Quer rachim? Porra, 680, Mercedes. Toma no p***. Mano, todos os caras que eu conheço. Vai devagar, sério. Malado. Hovem 20 de bandido. Mano, sério. Nunca tive tanto medo do Hovem 20 em 2021. Mano, sério. Juro por Deus, mano. Você é maluco. Você é maluco. Presta atenção, rapaz. Você tá com um amigo dentro do carro. Dá um salve lá. Não esquece, não. Demorou. Demorou? Vai na paz. É, rapaziada. Não tem muito rolê, né? No menos o Batata tem uns amigos, conhecidos. Tem a rapaziada que fecha junto. Não tem aglomeração. Realmente me sinto em casa lá. Faço com os amigos. Sei que não conheço o Batata. Tem bica também. E é isso, mano. Vamos, a gente volta. Segue-se. Aí, rapaziada. Olha o Golbomba aí, ó. Daquele jeitão, mano. Pretão. Esse aqui vai ser o puro creme do milho verde. Esse é o puro, rapaziada. O Cibicão tá na rifa, né? Tá ali paradinho. Eu não tô saindo muito com ele porque ele tá na rifa. Então a gente pegou um Golbomba pra gente ir buscar umas cats, pá. Rolar nos fluxos, no rolê, tudo, tá ligado? Aí é um Gol G5 mil, entendeu? Pra gastar pouco e andar muito. É mais sujinho porque teve chuva. Mas tá aí, família, ó. Golzinho. Tá com as rodas do Gol Rally já, do CrossFox também, né? Tem algumas coisas pra fazer, né, mano? Mas é que nem eu falei. O bagulho é tanque. Tem que fazer nada. Só pra derrubar os corpos, levar uns presuntos. Aí, ó. Itens de série. Nada! Acelerador, freio. E é isso. E acende o painel, ó. Tá bom. Acende o painel. Tá bom. Tem um somzinho ali. Daquele jeitão, né? Pobre loucos. Mas funciona, ó. Dá pra escutar uma musiquinha. E é isso aí, rapaziada. Aí a gente deixa o Civicão daquele jeito ali, ó. Nossa, como tá empoeirado o Civic, mano, ó. Tá aí paradinho, esperando o ganhador da rifa. E a gente tá aqui com o Golzinho. Baixar aqui o som, né? Tá funcionando o somzinho, faz um barulhinho. Eu vou cortar a luva. Tá ligado como é esse Gol, esse Gol pelado, né? Mil, né, mano? O bagulho não tem nada, tio. Se você pensa ter um Gol 1.0, não tem nada, parceiro. Só pra buscar umas minas mesmo, papum. Tô fechando um negócio ainda, né? O carro tem alguns problemas, pra ser bem sincero. Tipo, não digo de tá feio, nada. Porque o carro tá bonito até. O carro tá legal. Lógico, era de um dono que não cuidava tanto, né? Que não ligava, tá ligado? Volante, as portas, tem os detalhes. Os bancos sujos. Tô adquirindo esse aqui pra gente buscar umas minas, fazer os corres, outro trampo, outro hipo. Tá ligado? Ir ali, voltar, é mil, né? Econômico. Mas é isso aí, é um Gol G5. Ó. O ar-condicionado não, é só o vento mesmo. 171 mil rodado, rodou o planeta Terra inteiro. Rodou Estados Unidos, China, Chile, tudo. É, tá acendendo a luzinha, já tem uns farolzinhos de LED. Tem que fazer os detalhinhos nas portas, tá vendo? Mas já tem vidro elétrico na frente. Ó. É isso. Limpador, acende o farol, não tem mais nada. O somzinho, que funciona mesmo, ó. Desbassadorzinho traseiro. Pá. Embassador da frente. Acabou. Psica-alerta. Porta-malazinho, mais ou menos, pra levar alguma coisa. E aí, se encher de mini poste. Partiu. Esse é o verdadeiro poste. Bom que esse aqui tem direção hidráulica, né? Então, ó. Já é uma grande coisa, né? Tem ar? Não. Tem um ar, mas não é um ar-condicionado. Aquele ar do... Quando tá calor, o mesmo ar fica quente. Mas ajuda bastante. Ó. Rapaziada, tá com calor aqui em São Paulo, você não tem noção. E é isso. Posta um comentário aí. Pra mim é Golbomba o nome dele. Mas... Posta um comentário aí pra gente colocar de nome no golzão. Se ele ficar com nós mesmo. Golfúria. Golfúria? Golfúria da noite. É. Ficou legal, Golfúria. Bonitinho. Tem algumas coisinhas pra fazer, mano. Mas... Pra andar todo dia, que você acha? Tamo junto. Obrigado, Deus. Vamos que vamos. Abrir uma concessionária dogmarística. Contente TVA. Contente TVA. Aí o golzão. Golfúria? Será? Comentem aí. É isso aí, rapaziada. Daquele jeitão. Tamo junto, né, mano? Quero agradecer a muitos vocês aí. É nóis. Deixa seu like aí embaixo. Se inscreva no canal. Me acompanha nas redes sociais. Principalmente lá no Instagram. Sigo muito vocês de volta, tá bom? Também. Acompanho muito vocês por lá. Vejo muito o direct também. Tamo junto. É nóis. E não esquece de comentar. Meu Deus do céu, maluco. Tá novinho. Não esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo sobre o golzão aí da família. O novo. É nóis. O novo não, né? É. Até o próximo episódio, rapaziada. É o bagulho, esse aqui é o f***, entendeu? Sem palavrão. Esse é o caramujo. É isso aí, entendeu? Esse cara tá com caramujo até hoje. É nóis, família. Até o próximo episódio.